Música Eu falei por aí, que porra é essa que eu falei por aí, eu não falei nada É, porque eu postei um vídeo esses dias e a galera ficou muito curiosa pra saber quem que era a pessoa da lounge É da staff, pô, ninguém conhece não Não, mas então me fala o nome aí, por favor Sabe não Não Fala o nome aí, fazendo favor Tem, curiga, a única que ele conhece, curiga Fala aí pra nome Tem nome não, cara Porra Mano, mano, então eu vou falar, mano Pegaria Voltando, mano Caraca, Baki Ó, agora Agora você tá fudido, viado A gente tá em live, como você fala isso? É, curiga, eu vou lembrar disso, cara Mano, a live até caiu A live até caiu, mano Tu acha que isso é verdade, curiga? Mano, ô, Rob Eu, pra te falar a verdade, eu não consegui ainda absorver a resposta do Baki, mano Peraí que mentiroso, cara Ele falou que era da staff, eu acho que ele fez insegurança Eita 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 Eu tô tentando Não, mano, não Eu acho que não é, eu acho que eu sei quem é, velho Não, não é não, Mob Não é não, Mob Fala sério, pô Eu nem era responder Não, mas eu falei pra... Ele tá boiando, Mob Ele já falou, mano Porra É porque ele falou staff, mano Ele falou staff primeiro Ele já falou o nome, filho Ele já falou tudo, Mob Olha esses caras, mano Olha esses caras, mano A manhã caralho de clipe vai dar merda, viado Pô, o tanto de bilionerações que caralho de clipe vai pegar amanhã, doido O que você quer dizer? Moleque Ô, Bac Sabe uma palavra que eu tenho pra essa noite, mano? Que eu, as vezes eu acho que é até difícil de te falar isso Ah Clipa 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 Ah, tá suave, mano Eu vou matar um squad aqui, tá ligado? E vou te fazer uma perguntinha bem leve Mano Caraca, mano O pessoal tá fodendo o instagram de uma menina aqui que eu nem sei quem é Sabe, mano, eu falei ainda Essas paradas vocês tão falando de nome aí? Vai dar muita merda isso aqui, mano Rapaziada Não é pra ficar xingando ninguém no insta não, aí tropa Mano, mano, vai dar merda aqui, velho O pessoal tá falando de nada a ver aqui, mano No instagram dela, velho Caralho, viado Mano Ainda bem que aqui tem tempo demais Então a pessoa... Tem, Coringa Tem tempo demais, Coringa Tem tempo demais, Coringa Coringa Caraca, mentira, mano Mano, o pessoal tá fodendo o instagram da menina que eu nem conheço porque eu sigo ela, velho Ô, mob, 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 mob Coringa Coringa tá falando que faz muito tempo que ele ficou com a tal da pessoa L Antes da B Iiiiixi Ah, tem mesmo, filho Tão falando Faz tanto tempo assim, mano Betão, beleza Se pra ele tanto tempo... Eu vou falar besteira não, velho Mano Vai dar ruim, mano Pode complicar nosso amigo O VAC Eu tô fazendo um falando merda Já tô falando Vai dar merda essa brincadeira Vai dar merda Acho que a live caiu aí Valeu, tropa Boa noitinho pra geral E é nois Mano Tchau 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 Tchau